Existem pessoas que têm uma probabilidade maior de comprar de você e outras pessoas que têm uma probabilidade menor de comprar de você, sim ou não? Sim! Sim, sempre existe, tá? Sempre existe. Agora, você concorda que você vai aproveitar melhor o seu dinheiro quando você vender para aquelas pessoas, somente vender, para aquelas pessoas que têm uma probabilidade maior de comprar de você? Porque para cada 10 pessoas que você oferece o produto ou serviço, 7 compram, para o outro grupo, para cada 10 pessoas, 1 compra. O teu retorno do investimento, ele é muito maior nas pessoas que têm uma probabilidade maior de comprar de você. E é isso que você vai fazer agora. Você vai começar de cima para baixo. Quem que tem a maior probabilidade de comprar de mim? Esse primeiro grupo aqui. E depois, esse segundo grupo aqui. E depois, esse terceiro grupo aqui. Até você chegar no grupo dos completos desconhecidos, que não têm nada a ver com a sua empresa, que nem querem nada seu. Aí, por último. Esse grupo fica por último. Você não vai gastar dinheiro com ele. Porque não dá retorno. Agora, imagina que você tem, aqui tem uma goiabeira. E tem alguns frutos que estão logo aqui embaixo. Eu estico um abraço aqui, ó, e pego. Sim. Sim, né? Esses frutos têm um nome. São os low-hanging fruits. Ou seja, os frutos que estão pendurados na parte de baixo da goiabeira. Vou aqui, pego aqui, pá. Vai para aqui, pá. Pá, 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 pá. Tá. E tá. E aí eu olho e falo, putz, agora acabaram os frutos que eu consegui alcançar com a mão. Mas tem um ali em cima ali. Caramba, para pegar aquele fruto, eu vou ter que pegar uma escada, vou ter que pegar uma vara. Vai me custar mais. Vai me custar mais. Você concorda que esses primeiros frutos não me custaram praticamente nada? Você quebra, peguei, pum, acabou. Peguei o fruto. Né? Concorda? Custou muito pouco, né? E eu vendi. Fiz a venda, consegui pegar e fazer a venda. Olha que interessante. Existem alguns clientes que eu praticamente não tenho que fazer nada. Eu só tenho que falar para ele o seguinte. Cara, você quer comprar? Ele fala, quero. Tá aqui, tá aqui, tô. Aí ele vai lá e compra. Acabou. Esse tipo de cliente é chamado de Law Hanging Fruits. O cliente que tá ali quente já, querendo comprar. O cara que chega na tua loja e fala, olha, um amigo meu me indicou o seu produto, o seu serviço, e ele já me falou quanto que é. Essa que custa lá, 10 mil reais. E eu já tô aqui com o cartão já, e eu tô precisando disso. Tipo, pra ontem, você tem agora pra me vender aí? Eu tô precisando agora. Você não fez nada. Tá bom, tá aqui a maquininha, eu passo o cartão, acabou. Aí ele, ah, legal, obrigado. Acabou. Investimento zero. Ou praticamente zero. Você concorda que esse tipo de cliente é um cliente muito lucrativo pra você? Sim ou não? Sim. E negócios são baseados em margem ou lucro. Vamos unificar, margem, ok? Porque hoje falam margem ou lucro, só pra unificar. Negócios são baseados em margem. E aí, esse cliente dá uma margem gigante, né? Você gastou quase nada e vendeu. Esses vão ser os primeiros clientes para os quais você vai vender. Mas existem muitos clientes como esses? Um monte de clientes? Não, existem poucos. São aquelas frutas que estão logo ali na altura do seu braço. Existem poucos clientes. Mas você vai vender primeiro pra eles, que são os low hanging fruits. Os melhores, os clientes mais próximos de você, são os teus próprios clientes. Quando você vai vender qualquer coisa, comece com os seus próprios clientes. Quem já comprou alguma coisa de você. Esses são os low hanging fruits. E de preferência, os caras que já compraram mais de uma vez de você. E de preferência, aqueles caras que você tem no WhatsApp do teu grupo de clientes, ou da tua lista de transmissão de clientes. Que você se relaciona com ele. Tudo bem? Esses são os teus low hanging fruits. Venda primeiro pra eles. Que você tem que falar o seguinte, cara, eu tenho um produto novo aqui. Você quer saber como é que é? Quero. Tá aqui. Você se interessa? Eu me interessei. Quanto que custa? Pra clientes é um pouco mais barato. Depois pro mercado você abre outro preço. Você tem que privilegiar o teu cliente. Ah, custa tanto. Pro mercado é outro preço, mas aqui é diferente. Pô, legal, eu quero. Acabou. Aí o cara vai lá e compra. Ponto. Fim. Isso sempre vai dar certo. Desde que você nunca estrague a experiência do seu cliente. Porque ele confiou em você. Ele confiou pra comprar um produto, mesmo sem perguntar muita coisa. Se você entregar um produto ruim, ele nunca mais compra de você, porque ele se frustra. Se você entregar sempre mais do que aquilo que você prometeu, ele sempre vai falar, cara, ele tá me prometendo isso, mas eu sei que ele vai entregar mais. Over delivery. Sempre. Over delivery. A gente vai falar muito sobre isso no terceiro dia. Mas eu vou só adiantar, porque isso é muito importante. Você vai prometer isso. E vai entregar isso. Sempre. Conrado, mas a minha entrega tá aqui. Então prometa isso. Cara, mas com isso aqui eu não consigo vender. Então melhora a entrega. Porque aí você sobe a promessa. Você promete isso e entrega isso. Promete isso e entrega isso. Sempre. A entrega tem que ser maior do que a promessa. Sempre. Entrega maior do que a promessa. A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Eu quero agradecer ao Conrado a dor. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui nesse vídeo? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior mão do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com o Maruco! Minhas unhas! Minhas unhas! Minhas unhas! Tchau!